Eles viveram uma paixão que deixou saudade. Um romance da cor do pecado. Eu sinto que minha vida começou a existir de verdade depois que eu te encontrei. E a gente curtiu momentos inesquecíveis. Viajou nas aventuras de uma família muito comédia. Os sardinhos nasceram pra ser felizes. E agora a emoção está de volta. Da Cor do Pecado, de João Emanuel Carneiro, um grande sucesso. De volta dia 7, em Vale a Pena Ver de Novo.